Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas, somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio. Hoje com o tema Mudando a Realidade de Mulheres Através do Empoderamento e Educação. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Batista e das Judias. A cada episódio, eu, Catiana Normandia, compartilho a apresentação com uma dessas maravilhosas. Hoje, quem me acompanha é a minha parceira, Kelly Batista. Olá, Kelly. Olá, Catiana. Olá, ouvintes. Bem-vindos ao nosso podcast. E a nossa convidada do Vozes Femininas de hoje é a Tuíla Angélica do Santos Ferraz Rocha Aragão. Sim, pessoas. Ela tem nome de princesa. Ela é nutricionista com experiência em alimentação coletiva, pós-graduando em gestão da segurança de alimentos, educadora social, ama chocolates e gatos, odeia coentro e bebe muita água. E o que mais, Tuíla? Conta pra gente quem é você na fila do pão. É, tudo isso. Só tudo isso, né? Sou Tuíla, sou nutricionista. Hoje atuo como educadora social no Instituto Conselhado da Mulher. A gente assessora mulheres que empreendem na área de alimentação. Estamos expandindo, né, não só pra área de alimentação, mas pra outras áreas com os cursos online. E é isso. Maravilhosa, né, Tuíla? Muito maravilhosa. Muito bem-vinda. É um prazer ter você conosco. Eu só faço um parênteses. Eu amo coentro, né? Então a gente dá uma... Ah, pelo amor de Deus. Ah, a disputa do brasileiro, né? Ou feijão em cima, ou feijão embaixo do arroz, ou coentro... Com o coentro ou sem coentro. Isso. É o nosso dilema brasileiro. Ai, Tuíla, maravilhosa. Tuíla, você que é nutricionista de formação e atua como educadora social. A gente sabe que no mundo corporativo muito se fala, né, de transição de carreira. E aí você hoje atua em um renomado instituto com foco no empoderamento feminino. E aí eu queria saber, e conta um pouco aqui pra gente, do Vozes Femininas, como é que foi essa transição de carreira e se você acha que é uma transição de carreira mesmo. Bom, eu sempre tive uma inclinação pro lado social, né? Com a minha formação em nutrição, sempre atuei com alimentação coletiva. Então, cozinha industrial, trabalhei numa penitenciária, trabalhava sempre em cozinha. Então, quando eu decidi... Na verdade, eu não decidi fazer essa mudança. Eu tava num projeto que era bem parecido com o que eu faço hoje, que é com a Patrícia da Empreguiaf. Então, a gente fazia esse trabalho de empoderamento de mulheres através da geração de renda, mas era especificamente com mulheres pretas. Então, a gente fazia formações de financeiro. Tinha a minha formação, que era de boas práticas de manipulação. Aí, a Pathy fazia essa parte do financeiro. E tinha mais duas culinaristas que davam aulas pra elas de doces e salgados. E eram todas mulheres pretas. Então, a Patrícia, essas duas culinaristas. Tinha uma fotógrafa também, que era uma mulher preta. E as mulheres que a gente fazia esse trabalho também eram todas pretas. Todas mulheres periféricas. Então, eram mulheres que já atuavam nessa área de alimentação e outros que também queriam atuar. Então, coincidentemente, eu conheci a Kelly num evento do Rede Mulher Empreendedora, que ela foi falar sobre um instituto que ela trabalhava lá. Inclusive, ela tava com o Ben, que era um bebê... Ai, era tão lindo. Meu Deus. Ai, que bebê perfeito. Aí, a Kelly foi falar sobre o projeto do consulado. E eu percebi que era muito parecido com o que a gente tava fazendo lá nesse projeto com a Patrícia. E aí, eu fui conversar com ela, depois da fala dela. A gente conversou, trocou contato. E surgiu essa oportunidade no consulado de ser educadora lá, como eu tenho a formação de nutrição. E o consulado já atua com mulheres da área de alimentação. Aí, a gente conversou, participei do processo seletivo e ingressei no consulado. Então, como já é um trabalho voltado para a alimentação, meio que não foge muito da minha atuação como nutricionista. Porque, além da formação que a gente tem com as mulheres. Então, a gente faz a visita técnica na casa delas. Então, a gente tem todo um olhar técnico sobre o local de produção delas. Então, o que deve ou não ter no local. Então, a gente faz um checklist. Tudo com normas mesmo da vigilância. Nós temos um manual que segue também essas normas. Então, meio que não foge muito da área. Não é uma atuação de nutricionista, mas tem muito a ver. Então, não foi uma transição completa, mas foi. Porque você ser educadora é diferente de você atuar dentro de uma cozinha, direto na produção, ali o dia inteiro. Até porque a gente não tem só a formação com elas de nutrição, de manipulação. Tem outras formações. Mas, o que me levou para essa transição foi isso. Foi meio que o link entre o social e a minha atuação como nutricionista. De poder agregar o que eu tenho de conhecimento técnico para o social. Que bacana, Tuila. É muito interessante ver isso. Pensar como a gente se reinventa e vai para o lado que a gente gosta, usando o que a gente ama. Então, a gente costuma dizer que, muitas vezes, a profissão que nos escolhe. E que bom que você teve essa possibilidade. E ainda falando, pensando sobre carreiras, tem um fato importante que você também trabalhou com mulheres no sistema prisional, que ele é extremamente precário. E quando a gente faz um recorte de gênero, pensando nas mulheres, então nem se fala. E eu acredito que você também, ali dentro, se deparou com várias mulheres que tiveram início de história como a sua, uma menina criada na Zona Leste, filha de pais trabalhadores. E que, em algum momento da vida, essas meninas tomou rumo diferente da sua. Essas vidas se desencontraram. Como que é isso para você? E como que era estar em um ambiente de tanta pressão? Assim, quando eu decidi, eu aceitei entrar nesse mundo, porque foi pouco tempo, eu fiquei... Na verdade, eu tinha trabalhado no ano, e aí eu resolvi voltar, né? Trabalhei no ano, saí, porque eu fui cobrir férias, e depois surgiu uma oportunidade novamente na mesma penitenciária que a do Butantã. E eu voltei e fiquei um curto período também, que foi inclusive antes de eu entrar no consulado. Pra mim, sempre fui muito tranquilo justamente por isso, por ser uma... Não uma realidade próxima, porque eu não tenho esse contato fora, né? Mas por entender, na verdade, qual que é a situação delas e o que leva as pessoas, tanto mulheres quanto homens, a buscarem esse caminho, ou caírem nesse caminho, enfim, né? Que é uma outra discussão. Mas por entender a história delas, entender qual situação que as leva para isso. Então, pra mim era muito... Eu tinha muito mais medo fora do que dentro, assim, porque, como toda penitenciária, é sempre um local bem distante dos bairros, enfim. Então, pra mim era mais preocupante chegar lá do que estar lá. Mas, assim, são várias histórias, né? Inclusive, é um tema que me atrai muito sobre o sistema nutricional, porque são várias realidades, né? Então, a gente nunca sabe o que se passa na vida da pessoa pra ela ter que optar por esse caminho. Então, eu buscava muito entender cada uma. E, assim, eu estava como uma profissional, como nutricionista, nutricionista e não sou eu que vou julgar o que a pessoa faz ou o que ela fez pra estar ali. Mas, como era uma penitenciária de semiaberto, o que eu reparei muito é que, aí fazendo esse recorte racial, é que tinha muito mais mulheres brancas do que... Não, na verdade, mulheres não pretas do que mulheres pretas. Justamente por isso, porque as mulheres pretas vão ter menos oportunidade de irem pra um semiaberto ou de ter a liberdade, né? Porque ali elas estão a um passo de ter a liberdade. Então, muitas saem pra trabalhar e voltam. Então, tinha bastante mulheres brancas lá e estrangeiras também, inclusive. Mas a quantidade de mulheres pretas ainda era... Podemos dizer que era meio a meio, assim. Nossa, que recorte interessante pensando nisso, né? A gente tem a visão que o sistema prisional é populado por pessoas negras e pardas, né? Que é as estatísticas que a gente vê. E quando você vê que é um regime semiaberto, Até aí, a gente não tá nesse lugar de privilégio, né? Até nisso. Então, é muito, muito, muito louco. E aí me lembra uma frase do Brau, que eu sei que você gosta tanto quanto eu, que ele fala que como fazer duas vezes melhor se a gente anda pelo menos cem vezes mais atrasados, né? Então, até aí, a gente tá atrasado. É muito, muito louco isso. Sim. Então, é uma percepção que eu tinha mesmo, de ver que tinha... O primeiro contato que eu tive, eu tive esse baque, que eu falei, nossa, mas tem muita mulher não preta aqui, né? Quando a gente pensa em sistema prisional, a gente sempre vê que a maioria são mulheres e homens pretos. Mas como ali elas estão a um passo da liberdade, a gente percebe que nem ali as... Assim, elas estão, mas não estão... Não é a maioria. Mas a minha, assim, a minha atuação com elas sempre foi muito de profissional, porque dentro da cozinha elas não são... O que a gente chama de educandas, né? Então, elas não são educandas, elas são os funcionários da cozinha, porque dentro da cozinha são as próprias mulheres que trabalham lá, na produção. Então, o meu contato, o meu tratamento com elas era eu, nutricionista, e elas, as funcionárias. Então, pra mim, nunca foi muito um problema lidar com elas. O que torna, né, Tuila, essa sua consciência política e racial também muito mais, vamos dizer, mais forte, né? Porque eu te acompanho nas redes sociais e aí eu percebo o quanto que você tem essa militância dessas questões raciais e sociais, né? Dessas suas vivências por esses espaços. O que eu imagino que deve incomodar muita gente, porque a gente sabe que a gente vive nessa sociedade e prefere viver na desinformação. E aí eu queria saber de você se você acredita que conseguimos alcançar novos espaços, se você acredita que depois dos últimos acontecimentos raciais, você acredita que as pessoas, elas estão mais conscientes, né? Como é que você vê isso, né? A partir dessa sua militância, assim, da sua vivência, como é que você enxerga isso? Bom, assim, a gente, nós pretas e pretos, a gente já nasce tendo que militar. A gente é meio que obrigado. Algumas pessoas menos, outras mais. Algumas fingem que o mundo é cor-de-rosa. A gente milita no mundo, né? É o que a gente ouve sempre. É, porque não tem como fugir, né? A gente põe o pé na rua, a gente vai sofrer racismo. E só a gente sabe, né? E eu acho que esses últimos acontecimentos... Assim, como a gente tá num momento atípico, que a gente praticamente não sai de casa, eu não consegui ainda ter muita dimensão disso, dessa mudança ou não mudança. Mas pelas redes sociais a gente percebe que as pessoas são muito ali do momento. Muita gente se mostra solidária, mas na prática, as pessoas que a gente conhece, a gente sabe que não é bem assim. Então, as pessoas brancas estão ali nos seus locais de privilégio, por mais que elas não enxerguem o que é esse privilégio, porque acho que a pessoa pensa que privilégio é o quê? Você tá numa fila quilométrica, o privilégio dela é o quê? Ela passar na frente de todo mundo. Que é basicamente isso, né? Mas elas não enxergam o que é isso. Que é basicamente isso. Que é estar todo mundo numa fila, aí chega uma pessoa, então uma fila com várias pessoas, aí eu não, eu tenho um privilégio, eu vou passar na frente de todo mundo. Cheguei atrasado, mas eu vou passar na frente de todo mundo. Então, é basicamente isso que a gente vive. Mas as pessoas não conseguem enxergar a posição delas nesse contexto. Mas não sei ainda como que, concretamente, como que isso, se houve essa mudança ou não. Mas assim, a gente vê que o que aconteceu nos Estados Unidos gerou toda essa comoção, mas aqui no Brasil aconteceu dias depois, e não foi, não teve o mesmo impacto. E, assim, o que a gente vê na internet, ou o que a gente faz na internet, não vai impactar na nossa vida no dia a dia. Eu digo, principalmente em relação a isso que aconteceu, porque não adianta a gente ficar militando na internet enquanto o policial está pisando no pescoço da gente, na rua. Porque na internet, uma coisa chega na rua, é outra coisa completamente diferente. Então, eu não consigo enxergar essa diferença justamente pelo momento que a gente está. Mas eu acho que, para mim, não mudou, não mudou. E, assim, para mudar, a gente precisa de uma revolução muito, muito maior. Estados Unidos é outro contexto, né? O pessoal lá vai para o embate mesmo, até por, né, por questões históricas mesmo. Eles são diferentes da gente. Aqui a gente vive uma outra realidade. e eu acredito que essa revolução ainda vai demorar um tempo. Nossos filhos ou, talvez, nossos netos que vão conseguir sentir essa diferença. É, eu também sinto isso, assim, Tuila, que ainda vai demandar um tempo, né, os nossos filhos, os nossos netos, porque tem essa questão da conscientização, né, da descolonização ainda aqui do nosso povo que demanda aí mais uma leva de educação, né, que a gente precisa e que eu acredito que a educação racial deveria ter no ensino de base, né, porque é educação racial e política, né, eu acho que tem que ter no ensino de base. Só a partir daí no ensino de base a gente consegue realmente ter uma consciência muito maior. E como você falou, né, Tuila, a gente já nasce militando, né, mas a gente, né, não tem outra opção. Não tem. Ou a gente faz isso e a gente é massacrado, né, e por isso que eu acredito que, assim, o que a gente passa hoje, nossos avós passaram, nossos pais passaram, nós passamos, nossos filhos estão passando, porque criança também é racista, então, eu não consigo ver esse antirracismo, porque a gente está passando por isso há quatro gerações, né, há mais de quatro gerações. Então, eu não vejo que o antirracismo, não vejo o antirracismo, assim, tão presente, porque a gente continua passando por isso há muitos anos. Então, as pessoas falam, ah, eu não sou racista, mas por que que eu ainda sofro racismo, sendo que é uma coisa que não existe no Brasil, né? Então, e se a gente fala, a gente é mimizento, a gente fala demais, a gente é raivosa, né, principalmente nós mulheres, porque se a gente levanta um pouco a voz, a gente já é a barraqueira, porque eles querem que a gente simplesmente não fale. Então, eu acho que vai demorar ainda um tempo. Infelizmente, nossos filhos ainda vão ter que sofrer um pouco ainda com isso. É, eu gosto muito do Yuri Marçal, pra quem não conhece, o Yuri, ele é um comediante negro, mas ele fala que prepare seus filhos pra nos respeitar, porque eu estou ensinando os meus a lutarem. E eu uso muito isso aqui em casa. Então, se a gente não vai pelo respeito nas palavras, a gente vai ter que ter outro tipo de forma de educar as pessoas contra o racismo, né, eu espero que as gerações futuras venham tão ousadas, né, porque a gente é muito chamado de ousado quanto nós, né, eu espero firmemente que isso aconteça. Tuila, dentro do seu trabalho nos últimos anos, você tem tido a possibilidade de conhecer centenas de mulheres Brasil afora e trocar saberes. Como tem sido isso pra você e como você enxerga essa sua missão de mudar a vida de tantas mulheres que você passa por elas através da educação, do conhecimento e da geração de renda que você falou aqui pra gente? É, da mesma forma que como a gente sendo preta, a gente já nasce militando, nós mulheres temos que nos adaptar a todas as nossas realidades, né, que são múltiplas. então trabalhar com mulher traz esse a gente leva conhecimento pra elas, mas a gente também traz muita coisa pra nós. Sim, são várias realidades, né, mesmo dentro de São Paulo, a gente, dentro de uma única turma, a gente tem vários tipos de mulheres com várias realidades, várias histórias, várias situações. Acho que o mais, não é interessante, mas acho que o que mais me traz conforto do que a gente faz ou do que eu faço, né, particularmente, é a confiança que elas têm na gente. Então, pra além do conhecimento que a gente leva técnico, né, que é ensinar uma ficha técnica, ensinar como ela faz o controle financeiro, ensinar como que ela tem que adaptar a cozinha dela, a gente perceber que elas têm uma confiança de trazer a realidade delas pra gente e a confiança, né, de contar uma história, da gente entender a realidade dela e de se abrir mesmo, né, então, o papel do educador é esse, né, de, não só, no caso, nosso educador social, né, que não é só levar o conhecimento técnico, mas de entender toda a realidade, né, de que, principalmente agora, nessa questão de, que a gente está vivendo de pandemia, nós estamos tendo aulas online, então, tem pessoas que não vão ter conexão, tem pessoas que não vão poder ligar a câmera, dependendo do assunto que a gente for tratar, a gente não pode falar, porque, antes de a gente falar sobre violência doméstica, a gente não pode falar naquele momento, porque o possível agressor dela está ali naquele momento, então, essas são as realidades que a gente tem que enfrentar nesse ambiente, nesse cenário feminino, né, que é o de, a mulher que tem que dar conta de tudo, então, ela tem que fazer os afazeres domésticos, ela tem que dar conta da produção dela, e isso, a gente percebe que não é só na nossa região, né, então, São Paulo, mas tem as mulheres da Bahia, as mulheres do Pará, que foi o último local que eu visitei, e é isso, são mulheres que estão ali dando praticamente o sangue para trazer sustento para casa, lutando para sobreviver, porque, por mais que a gente tente, tente achar que as coisas estão melhorando, mas, de novo, eu sou otimista, pode parecer que eu sou uma pessoa pessimista, eu sou uma pessoa otimista, imagina, a gente é brasileira, a gente sabe, pode parecer que eu sou um pouco pessimista, mas eu acredito que a gente tenha mudanças, tenha avanços, mas, ainda a gente está engatinhando, assim, todos esses âmbitos, tanto racial, quanto de gênero, a gente está engatinhando, porque a gente sabe aí os números de feminicídio, inclusive de agressões a mulheres nesse período de pandemia também aumentaram muito, então... Todos os números nessa pandemia têm aumentado, a carga de trabalho das mulheres aumentou muito, porque mesmo você estando de home office, toda a sobrecarga, como você disse, de produzir, de vender, de cuidar da educação dos filhos, acaba acarretando em cima das mulheres, os números de depressão aumentaram, as agressões aumentaram, os feminicídios aumentaram, então, toda essa carga que a mulher carrega histórica, a gente vê que vem aumentando, e aí a gente tem o recorte periférico, que é onde você atua, que com certeza é muito mais acentuado esse aumento. Sim. Isso a gente falando, isso porque a gente tem, né, os nossos olhos são limitados, a nossa visão é limitada, aí a gente pensa nessas mulheres que vivem no interior, do interior, do interior, o que que não acontece com elas, né? Então, se o alívio dela antes era o marido sair pra trabalhar e ela ter pelo menos oito horas de paz, agora não tem mais, porque é o dia inteiro sofrendo agressão física, verbal, psicológica, então, dentro desse nosso trabalho, acho que o que mais me, me, que mais me traz realização é isso, ter essa troca e poder, de alguma forma, fazer uma mudança, porque teve até uma empreendedora que, quando a gente iniciou, a gente já nem iniciou nem da assessoria, a gente estava em processo seletivo, e a gente tem uma uma introdução, assim, de que a gente fala pouca coisa sobre gênero, mas como muitas também já trazem as suas realidades, as suas histórias, enfim, elas acabam já tendo uma troca ali e uma delas que comentou que ela falou que ela tinha que todo dia almoçar meio dia com o marido, porque era o costume dele, né, tradição de família, ela tinha que todo dia almoçar com ele meio dia, mesmo ela estando sem fome, e depois, de alguns encontros que a gente teve, ela já relatou que agora eu não almoço mais com ele não, eu faço a comida, mas eu não almoço mais com ele, eu almoço na hora que eu quero, porque eu sou obrigada a almoçar na hora que eu não quero, porque eu não estou com fome, então a gente não precisou falar para ela que ela não tinha que almoçar naquele horário porque o marido queria que ela almoçasse. Foram as conversas, né, a gente faz uma pequena, a gente faz, a gente instiga elas a falarem, então elas vão, elas trazem as realidades delas e a gente vai conversando sobre essas questões, mas em pouco tempo, em poucos encontros, ela já teve essa mudança de pensamento, então são essas pequenas mudanças que a gente traz para elas que faz com que a gente quebre essa coisa das mulheres ter três, quatro, cinco jornadas, como a Kelly falou, né, a mulher, por mais que haja o compartilhamento ali de atividades, o filho sempre vai correr para a mãe, se ela vai falar, vai lá ver com seu pai, a criança vai falar, não, mas eu quero que você coloque a comida no meu prato, eu quero que você faça a lição comigo, porque já está incutido na cabeça da criança que é a mãe que vai cuidar disso, então até para quebrar esse padrão nas próprias crianças, nos filhos, adolescentes, enfim, também é complicado, e aí fica a sobrecarga e, inclusive, quando a gente conversa com elas, é sempre, quando a gente trata desse assunto, é sempre bem pesado, porque elas se sentem bem sobrecarregadas, elas não se cuidam, elas não comem, elas põem a comida na mesa para os familiares, mas elas não se alimentam, então é uma coisa também que, pelo menos eu, particularmente, nas minhas formações, eu bato na tecla que elas têm que fazer um cronograma de atividade para elas, porque se deixar, elas vão realmente só fazer para os outros e não fazer para elas, só que eu falo, se você morrer, se você quer tanto cuidar das pessoas, se você morrer, não vai ter ninguém para fazer isso, então você tem que se cuidar para cuidar, você tem que se cuidar para cuidar do outro, então é trazer essa reflexão também para elas, para elas saírem um pouco desse espectro de cuidadoras e se cuidarem. É uma estratégia de sobrevivência, né? Como você falou, para cuidar do outro a gente precisa estar bem, senão a gente não cuida de ninguém, né? E Tuila, o nosso ouvinte, caso queira conhecer um pouco mais desse trabalho, nesse instituto que você atua tão lindamente com essas mulheres ou de repente há alguma mulher que esteja ouvindo este episódio e queira também participar, onde é que elas podem, eles podem encontrar informações, as redes sociais desse lugar. Então, é o Instituto Consulado da Mulher, nós temos Instagram, Facebook, tem um site, que é Instituto Consulado da Mulher, não, é consuladodamulher.org.br Então, se entrar no site tem os links lá para as redes sociais, mas se colocar Consulado da Mulher no Instagram também consegue encontrar e todo ano a gente abre processo seletivo, né? Para assessoria de mulheres. Anteriormente eram dois anos, agora a gente reduziu para um ano, mas a gente aborda todos esses temas de empreendedorismo, então controle financeiro, hoje é focado em alimentação, então boas práticas de manipulação, marketing, formalização, gênero, a gente trabalha também, então é tudo focado no empreendimento dessas mulheres. Ai, que maravilha, que maravilha, Tuila! Ai, foi uma delícia poder escutar você neste episódio, não é mesmo, Kelly? Maravilhoso, Tuila, muito bom ouvir que você está fazendo história, não só com uma mulher negra tão potente, dentro de um instituto também tão potente, que lida com essas causas femininas que ainda são tão negligenciadas pela sociedade, e foi muito bom te ouvir, aprender com você, conhecer um pouquinho mais da sua história, eu espero que você não pare, e assim, que virou, a gente super recomenda, né, o Netflix, ele lançou há algum tempo atrás a história da Michelle Obama, e tem uma parte que me chamou muita atenção, que ela fala que se queremos chegar a algum lugar juntos, devemos estar dispostos a dizer quem somos, e é muito bom saber que você continua dizendo quem você é, suas opiniões, suas posturas políticas, e então juntos a gente vai chegar muito mais longe. Obrigada, obrigada a vocês pelo convite, Kai K, né, Katiana e Kelly, a dupla, pode formatar, a dupla sertaneja, Kai K, mas, bom, eu não tenho nem o que dizer, né, que vocês duas são maravilhosas, inclusive, foi através do consulado que a gente, né, fez esse link, nós três, que nos conhecemos, é maravilhoso ter vocês no meu caminho, na minha vida, de alguma forma a gente se cruzou e manteve essa ligação, esse contato, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz pelo convite, também adorei conversar com vocês, e é isso, a sua maravilhosa, as Kaka, muito obrigado, ai, Turila, desde que a gente se encontrou, é isso, né, as três no consulado, então, desde então, a gente vem trilhando, vem se encontrando nessa caminhada da vida e contribuindo uma com a outra pra que a gente realmente diminua a desigualdade social, racial e de gênero, né, isso é muito importante e também é um presente pra nós, viu, te ouvir, né, te escutar, muito obrigada, obrigada, obrigada a vocês, e esperamos que você, nossa ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina maravilhosa, que é a nossa convidada de hoje, a Tuila, que tem este nome de princesa de Wakanda, porque eu não sou obrigada a tirar nome, eu casei, botei outro nome e fiz meu marido botar o meu nome também no dele, eu acho perfeito, é isso mesmo, e convidamos você, nosso ouvinte, a assinar o nosso podcast, a compartilhar com as amigas, os amigos e os amigues, e lembrando que toda segunda-feira a um episódio novinho do Vozes Femininas, sempre com uma mulher incrível para compartilhar sua narrativa e projetos, Kelly, muito obrigada pela parceria de hoje. Muito obrigada a você, Catiana, a Tuila, lembrando que em tempos pandêmicos, nós estamos gravando da nossa casinha, então se vocês também puderem, fiquem em casa, se guardem, que em breve a gente estará junto, fazendo o que gostamos, o podcast Vozes Femininas tem a produção e apresentação da Catiana Nandia, Judias, eu, Kelly Baptista e a Juliana Lúcia de Oliveira. Até o próximo Vozes Femininas. Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas, somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast